Jane e a Virgem é uma excelente série para quem gosta de um bom drama mexicano. Oi, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês da série Jane e a Virgem. Jane e a Virgem se passa em torno da personagem principal, que é a Jane. Jane vem de uma família latina que é muito religiosa. A história começa quando Jane faz uma promessa para sua avó. Ela promete que ela só vai ter a primeira relação após o casamento. E é assim que começa a história. Jane já tem mais ou menos uns 20 anos e ela está prestes a ficar noiva do seu grande amado Michael. Está tudo indo super bem na vida da Jane, até que ela precisa ir no médico, no ginecologista fazer seus exames de rotina. Lá ela encontra com a doutora Luisa. Luisa não está nos seus melhores dias e ela acaba sem querer acidentalmente fazendo uma inseminação artificial na Jane. Sim, ela faz uma inseminação artificial na Jane. Jane é Virgem. Duas semanas se passam até que Jane descobre que está grávida. Sim, essa inseminação tinha 20% de chance de dar certo e ela deu. Jane está grávida. E a partir daí a gente começa a conhecer cada vez mais a história da Jane. É uma série que tem muitos dramas, muita comédia, também tem um pouco de ação. Então é o típico de novela mexicana que dá aquelas reviravoltas... Uou... Uou... Esse é só o começo para a série começar a abordar muitos outros assuntos que a gente gosta de ver. Um dos motivos que me fez me encantar cada vez mais pela série foi ver a questão da criação da Jane. Jane vem de uma família que é criada por mulheres. A avó da Jane veio da Venezuela, onde ela teve a Xiomara, que é a mãe da Jane. E a Xiomara teve a Jane muito nova, o que acabou afugentando o pai da Jane. Jane também aborda a maternidade como ela realmente é, o que torna a série em alguns momentos bem engraçados. Outro ponto muito interessante na Jane é que ela não é só uma série de comédia e drama. Ela tem também o seu ponto de ação, que é muito legal e faz com que a série tenha cada vez uma movimentação diferente. E como uma boa novela mexicana, Jane tem o seu triângulo amoroso, Tim Michael ou Tim Rafael. Uma outra coisa muito legal que eles fizeram na série da Jane é que eles contam com várias participações super especiais, tipo Britney Spears e Bruno Mars. Uma outra coisa super interessante na Jane é que ela é uma série narrada. Então o narrador, ele é o teu melhor amigo no momento que tu tá assistindo. Ele tem as mesmas reações que tu e ele não sabe o que vai acontecer, o que torna isso muito real. Então toda vez que acontece alguma coisa na série, o narrador também leva um susto, como a gente. Eu super indico a Jane porque ela é uma série super envolvente que te faz não querer parar de assistir. Eles sabem exatamente o ponto de acabar um episódio e começar o outro. O que faz com que tu fique com o coração na mão e não queira parar de assistir. Nunca. Nunca. A quinta e última temporada da Jane acabou de ser no Netflix e ela tá um sucesso. Então tá pessoal, é isso aí. Assistam Jane porque eu tô indo lá assistir de novo. Tchau!